Receita saudável. Oferecimento Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você. Bom dia! Olá! E olha só, ela prometeu e trouxe um estrogonofe funcional de frango. De frango. Esse estrogonofe é maravilhoso, funcional por conta dos ingredientes. E olha só o capricho, né? Já tem a saladinha, você já deixou aqui arroz integral, lógico, né? Claro! Sempre! Bom, então vamos lá! Você encontra tudo isso aqui no Supermercado Bandeiras, que é parceiro do programa. E o Supermercado Bandeiras está oferecendo para você a marmitinha fit, acompanhada por uma nutricionista. Porque hoje as pessoas às vezes querem perder peso, querem fazer uma dieta saudável, mas não tem tempo de preparar, né? Então corre lá para o Mercado Bandeiras. E quem é que disse que estrogonofe engorda? Esse não, né? Ah não! Esse é demais, gente! Meu marido disse que fica muito fino o sabor. Eu adoro! Olha só! Vamos lá! Fica fino o sabor e todo mundo que come fica fino, né? Eu adoro! É verdade! Nós vamos colocar aqui o óleo de coco e fazer aquela refoga, né? Que vai o alho e a cebola. Aqui, no caso, nós não precisamos deixar esse alho fritar e a cebola fritar não, tá bom? Por quê? Nós vamos já colocar o frango, porque esse frango ele precisa refogar e cozinhar. Então já vai tudo junto, bem junto, né? Já vai tudo junto, ele já vai pegar bem o sabor do alho. Aí você já usa aquele meio limão, tá? E ele serve para quê? Para fazer o cozimento do frango. Eu acho que já está no ponto, Maíta, de a gente começar a agregar os outros ingredientes, né? Então vamos lá! Agora a gente entra com o molho de tomate. Vou dar uma mexida, olha, ele secou, tá? Toda aquela água, por conta do limão ele solta bastante água. Secou, deu uma fritadinha. Aí eu coloco o molho. Deixo um pouquinho, já coloco também o leite de arroz. Pronto. Está começando a transformar, se transformar num estrogonofe agora, né? É, gostou de ter carinha, né? Gostou de ter carinha. É. Pronto. Agora eu coloco a biomassa, que a biomassa não, na verdade é a farinha de banana verde. Ela vai formar uma biomassa, por quê? Porque ela vai agora aglutinar aqui, tem aquele processo de aglutinar. Vai toda? Toda aí? Toda. Toda que está aí? Dá para pôr tudo sim. São duas colheres de sopa. Bom, agora com a farinha de banana, nós vamos ter a biomassa aqui, com o leite de arroz. Ficou bem grossinho, né? Fica. Já dá aquela consistência de creme de leite, de estrogonofe mesmo. Estrogonofe totalmente funcional. Totalmente funcional. Trocando os ingredientes. Agora eu vou colocar a cebolinha. Como o shimeji não deve cozinhar demais, eu vou colocar agora e vou deixar só uns minutinhos, também cuidando, para não queimar o nosso estrogonofe, né? Por favor. Vou pôr só um pouquinho. Põe a gosto, tá? Não tem... E vou colocar o sal. O sal, porque você falou que era por último mesmo, né? Por último, que é o sal marinho, né? Pronto. Agora é só mexer. Praticamente pronto, Fran? Pronto. Pronto. Prontinho. Tô curiosa, gente. Ó, cozinhou aí uns 20 segundinhos com o shimeji. Olha só. Agora, deixa eu colocar para você, Maita. Hum, água na boca. Aí, Maita. Olha só. Que coisa mais linda. Que prato mais bonito, né? Bonito, saudável. A gente come com os olhos, não é isso? Prova puro. Aí depois você prova com a rosa. Depois com a rosa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih, que bom. Que bom, Maita. Olha aí, gente. Amanhã, um domingo, que todo mundo gosta de fazer uma coisa diferente agora com o arroz, né? Fica aí, ó. Uma dica saudável, gostosa, né? Tudo de bom. Obrigada, meu amor. Você volta mais vezes, hein? Volto sim. A gente fica por aqui. Um bom sábado, um excelente domingo para você. Uma semana muito produtiva. E sábado que vem eu espero por você aqui no SBT Interior. E eu vou terminar agora de provar com esse arroz integral, né? Tchau, tchau.